Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Bleach Bravesouls, pra gente então continuar nossa historinha aqui né Essa série pro canal aqui, eu vou só mudar aqui essa Hulk aqui E na verdade eu tava fazendo algumas missões que eu não tinha completado as 3 estrelas ainda, então por isso que ela tá aqui no meu time Vou escolher um outro aqui, não tem ninguém que eu quero pá aqui viu mano Viu muita gente falando da Hitsu, essa Hitsu que eu tô jogando ela não é tão boa Ela é boa só pra cura, mas, enfim, não tem gente falando que não valia a pena upar ela Só que não tem nenhum personagem decente aqui, pra colocar no lugar aqui Se é algum que, pra me dar uma upada legal Bom, vamos deixar ela mesmo, vamos deixar a Hulk ali mesmo, quietinha Vamos deixar ela ali Vamos já pra missão então Vê se tem um ticket, tenho Hum, estamos aqui, tá jogando no difícil Deixa eu mudar aqui Pode ver que, ó, o normal não tava 100% em tudo Eu fui voltando e pegando 100% aqui Aqui ainda falta pegar aqui ainda Vamos continuar aqui Vamos pra 207 então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tô com você Os bichos estão ficando fogrados demais, hein, mano Morre nada, essas pestes, é Pra cá, mesmo Esperando pra usar essa skill aqui Ah, cara, eles rolaram tudo aqui, merda E aí, queimem, queimem Será o pessoal da Hulk aqui Ah, não deu tempo, que merda Ah, não deu tempo, queim, 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 queim O pessoal da Hulk Ah, pelo amor de Deus Pô, tá meio apelação isso aqui, hein Bem bosta, né Para a próxima, hein Estou bem longe do celular, acho que o celular vai ficar meio ruim Ah, ah Vamos lá, estou sentindo fogo neles Eita, a bicha sai fritando aqui rolando Vamos para longe, mano Queime, queime, queime Ae, queime, morram Esse grandão aqui embaçado, mano Ele escapou do fogo, uma vagabunda, hein O que tem para cá, tem nada Olha o Tange buscando magia, eita, nossa Ah, que bicho chato, velho Esses são os mais chatos, porque ele dá um pulinho para trás Acaba desviando dos seus ataques Acaba desviando dos seus ataques Estou louco com o ataque dele, mano Tá, 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 tá Tá, 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 tá Não, 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 não. Hum, esse bicho grandão aí, ele é foda, mano. Hum, esse bicho grandão, ele é foda, mano. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Morra, morra. Agora vem esses boss lixo aí, mano. Foi pro saco, foi pro saco. E aí 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 lá nem vi o que tinha que fazer na missão dá pra gente voltar? não deixa nenhum membro morrer e terminar antes de 3 minutos tá bom noitura não deixa nenhum membro morrer nossa errei ae ae vamos pra próxima então deixa eu ver aqui vamos até o 218 eu finalizo essa parte vamos lá vamos lá vamos lá e aqui tá tomar dano né ai caramba pô e aqui ainda tem que soltar magia também além de dar a cabeçada dá magia ainda que merda em é logo doido esse granão aqui não, vai pro outro tá quase morrendo não, vai pro outro, tá quase morrendo é o miranda de novo é o miranda de novo é o miranda de novo e aí é o miranda de novo é o miranda de novo é o miranda de novo é é o miranda de novo Mais uma missão. Caramba, tem personagens que vai até levar 200, velho. Caramba, tem personagens que vai levar 200, velho. Eita. Ah, mano. Todos esses bichos pegam impulso e vêm bater em C. Eita, agora o bichão está na forma liberada. Eita. Eita. Está parado por quê, mano? Está bugado? Ficou parado ali, quase não atacou, mano. Eita. Eita. Nossa, já chegou no 65, hein, rapaz. Vamos continuar com ela aí no time. Depois eu troco. Mais duas aí para a gente finalizar essa parte. Eita. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo, acho que agora eu vim mais OP. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, no vitor. Ah, tem que chegar o Zaraki aqui ainda, né? Vou botar aqui em História pra gente ver se a gente já chegou no que a gente queria. Sim, 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 sim. Chegamos no 218. Então é isso, já tem 35 minutos de gameplay. Então vou encerrar por aqui essa parte que já tem muita missão que a gente já passou aí. Então logo logo eu trago outras partes aí de Bleach Bravesouls pro canal, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e vou ficando por aqui. Até a próxima e fui! E aí